Você me pergunta sobre como foi meu dia E eu te respondo somente a meia noite Mas pelo menos ofereço a sinceridade De quem está caindo e eu estou E não me agrada mais E não me agrada A simetria tão sem graça E muito tosca E quero me jogar nesse azul No infinito desses braços Pois aqui me sinto livre Eu aqui me sinto em casa Eu aqui me sinto inteiro Eu aqui me sinto inteiro Você me questiona sobre todos os valores E eu te retruco que a mim não interessa Mas é que o tempo ele é sempre muito escasso Você está amando Eu aqui me sinto inteiro Eu aqui me sinto inteiro Quando é que foi ficar tão linda Tão linda Oi, como vai você Quando é que foi ficar tão linda Tão linda Tão linda Eu aqui me sinto inteiro